Olá, nação rubro-negra! Galera, eu trago aqui o treino do Mengão. Treino do Mengão desta quinta-feira, nação. E antes de começar o vídeo, eu peço a vocês que deixem aquele like poderoso para fortalecer o canal. E vamos para o vídeo, nação, porque aqui é Flamengo! ...eleções. Eles defenderam Brasil, Uruguai e Chile, respectivamente, na última data FIFA, antes de começar a Copa do Mundo. Reage, reage, reage! Isso! Tira o parchele! Boa, joga! Isso! Boa! Vamos, Rosinha! Boa! Aí, tira a pressão! Trabalho, vamos! Tira a pressão! Boa bola, Marcos! Isso! 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 Abre para jogar a bola! Abre para jogar a bola! Isso! Tira da pressão! Abre, Rosinha! Isso! Tira da pressão! Isso! Isso! Tira! Vamos! Tira da pressão! Tira da pressão!